Depois de visitar diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o troféu do GP Galeão finalmente chegou aqui na pista. Essa pista que está acostumada a receber aviões do mundo inteiro e que nessa oportunidade abre espaço para os carros da maior categoria do automobilismo brasileiro. E para entender a história por trás deste troféu, feito especialmente para essa corrida, a gente visitou o autor dessa obra. O Rio de Janeiro novamente marcando uma parte importante para mim na minha carreira, depois de 2014 e agora novamente em 2022, 2014, que foi realmente o que a gente acabou fazendo o carro da Unisa Tijuca. Então, desde lá, estou totalmente inserido no meio do automobilismo, pela minha paixão, pelos contatos, pelos amigos, a grande maioria são pilotos. E agora fazendo novamente uma grande peça, que foi uma grande corrida, para a primeira corrida no aeroporto, uma corrida tão importante, para mim é sensacional, só tenho a agradecer. Quais eram os elementos que seriam necessários ter no troféu? Carro, avião, calçadão. Era uma união de vários elementos que a gente teve que unir tudo isso para transformar no troféu. De um lado você vê o carro e de outro você vê o avião. De alguma forma, também a gente está fazendo uma analogia aqui do próprio aeroporto. E a gente está usando, pode usar o avião, claro, e o carro também, né? E nesse caso, a corrida de estocar. Eu que sou um grande apaixonado pelo automobilismo, né? Sempre fui um apaixonado. Então, para mim, cara, é uma emoção, ser uma honra, junto com uma grande emoção, poder participar de alguma forma e ainda fazer o maior prêmio, né? Assim, eu vou estar recebendo, de repente, de alguma forma, junto, esse troféu junto com o campeão.